Olá pessoal tio Chico na área mais uma vez trazendo para vocês aqui mais um produto o produto de hoje é uma caixa de som com conexão bluetooth relógio e despertador é esse modelo é conhecido como saúde em bar vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes é essa caixa de som ela é da marca CID CYD modelo CID 01 é uma caixa de qualidade premium é uma das caixas que tem uma melhor qualidade de sub então de todos quem já trabalhou uma das caixas que tem uma melhor qualidade mesmo de sub ela vai reproduzir tanto os graves como o agudo mas ela tem uma qualidade muito boa de para reproduzir é o grave mesmo ser uma caixa compacta tá não é igual aquelas caixas que possui o sub separado é tudo integrado nela é tem uma qualidade muito boa tem uma fidelidade de áudio é excelente ela vem aqui nessa caixa original do produto tá é tem disponível em cinco cores eu vou mostrar para vocês somente o detalhe dourado mas no corpo do anúncio vocês consegue é identificar as outras cores tá aqui dentro da caixa vai ter um manualzinho de instruções aqui e aqui nesse compartimento vocês vão encontrar dois cabos seria o cabo p2 p2 e o cabo é usb para recarregar a bateria então ele tem uma bateria interna recarregada e vem um cabo auxiliar p2 também então aqui na parte da frente vai ter o visor onde vai mostrar o relógio as faixas das músicas o despertador e as outras informações aqui na parte de cima a gente tem os botões de comando tem um botão que é o molde que é para você acessar todas as funções aqui a gente vai ter um menos e um mais no caso para você o volume se você apertar e segurar ele aumenta o volume apertar e segurar ele vai baixar então você muda as faixas tem um botãozinho aqui que é o play e o pause é o botãozinho também para atender a chamada depois que estiver conectado com o bluetooth do celular você consegue atender a chamada através do viva voz tem um botãozinho que é um desenho de um relógio que é para você acessar a hora e o despertador e aqui tem um símbolo de música que é para você acessar o equalizador ele possui três equalizadores está um que ele vai reproduzir mais os graves o outro que ele vai equalizar entre o grave e o agudo e o outro que ele vai reproduzir um pouco mais de voz então você escolhe qual que é melhor para cada tipo de música certo aqui tem o alto falante a diferença das cores muda somente nessa parte aqui do alto falante então esse daqui é dourado com preto vai ter tudo preto vai ter prata com preto vai ter vermelho com preto e azul com preto tá tudo no corpo do anúncio tem as fotos direitinho tá bem detalhado que temos detalhes em cromado dos dois lados aqui e aqui na parte de baixo a gente tem um emborrachado que seria para você deixar em pé mas ele acompanha um outro suporte que vai nesses dois furos eu vou mostrar pra você direitinho é aqui na parte de trás a gente tem as conexões então vai ter uma entrada micro usb para recarregar bateria um botão de liga e desliga uma entrada p2 auxiliar então aqui você ligar se você não quiser conectar via bluetooth com seu celular você pode ligar um cabo p2 p2 aqui pode ligar também um cabo e despregar no seu computador notebook ou então na sua televisão sua televisão tiver uma saída de áudio p2 você pode ligar se a sua televisão tiver uma saída de áudio rca você pode usar aquele cabo que é rca numa ponta na outra ponta p2 e conectar aqui a gente vem desse cabo separado tá tem uma entrada aqui para cartão de memória micro usb e uma entrada para pendrive e esses dois furos aqui é do suporte que eu já vou mostrar para vocês então para fazer a conexão para ligar é só girar esse botãozinho ele vai acender um visor tá vou desligar aqui então tem um visor verde tá é um visor que fica bem forte dá para você visualizar a hora assim que você liga já fica no relógio tá na função relógio é a autonomia da bateria e vai durar é mais ou menos de três a quatro dias vai durar até mais eu acredito que é um consome muito pouco a bateria eu deixei ligado ele praticamente uma semana é e ele não esgotou a bateria então depende muito você vai usar o relógio e a caixa de som isso vai consumir bateria só relógio vai durar mais de uma semana tá é para utilizar música a bateria dura de 5 a 7 horas depende da intensidade do volume tá escutando música depois que ele está na função relógio você aperta o primeiro botãozinho que é o molde ele já entra na função a função bluetooth acende o ícone aqui se você apertar mais uma vez vai para rádio fm se você apertar mais uma vez ele vai para o bluetooth se ele tivesse um cartão de memória ou se tivesse a conexão auxiliar conectado ele já identificar tá lembrando que para utilizar a rádio fm você precisa conectar o cabo p2 aqui deixar ele esticado porque o cabo p2 funciona como antena sem esse cabinho p2 conectado aqui ele já acompanha aqui dentro não funciona a rádio fm tá colocou na rádio fm apertou play ele vai buscar gravar todas as estações depois você pode ir mudando cada uma através do mais e do menos tá na função bluetooth você vai acessar o seu celular e vai ligar o bluetooth e vai buscar por novos e dispositivos você vai encontrar o dispositivo cd01 vai clicar para fazer o pareamento ele já conectou então se você tiver o computador por exemplo que ele tiver bluetooth também não precisa ser necessariamente com o seu celular né ele conectou você pode acessar suas músicas tá eu vou fazer uma demonstração aqui com música infelizmente através do vídeo a gente não consegue ter uma fidelidade aí conseguir demonstrar potência de sub potência de da caixinha de som que eu posso garantir que é uma das melhores caixinhas de som bluetooth que a gente já trabalhou tem uma qualidade muito boa de áudio tá vou fazer só uma demonstração para vocês vão entrar aqui no youtube você pode aumentar o volume por aqui depois você pode aumentar o volume por aqui 15 é o número máximo do volume já tá no máximo vou baixar ele por aqui então é no bluetooth você consegue ver se você consegue identificar a equalização vou mudar vou aumentar um pouquinho vocês percebem a mudança no áudio então o e que seria qualizado zero é a primeira função aqui ó esse tem um pouco mais de sub o o equalizador 1 ele misturou o sub com o grave né ou desculpa o grave com o agudo e o equalizador 2 ele sai um pouco mais de voz certo então vou mostrar pra vocês aqui o ligamento novamente então junto dessa caixinha vocês vão receber uma caixa separada seria essa daqui dentro dessa caixa vocês vão encontrar o suporte e aí com esse suporte se você quiser deixar ela assim ela já tem uma base não tem problema mas tem um suportezinho com dois pinos tá bem simples só você encaixar ele aqui não vou apertar muito aqui pra ficar uma coisa mais rápida e aí você coloca ela aqui e ela vai ficar nessa posição certo fica uma base e esse suporte se você inverter ele ou colocar ele ao contrário você colocou ele assim você coloca ele ao contrário aí ele vira um suporte de celular então no caso aqui você vai escutar um vídeo ou assistir um filme ou qualquer outra coisa ele vira um suporte para celular certo então você pode escutar o vídeo no youtube ou fazer uma chamada de vídeo por exemplo está fazendo no skype através da caixa no viva voz fazer uma conferência né você consegue através desse suporte de celular vou mostrar aqui pra vocês agora a função relógio bem rapidinho para não prolongar o vídeo desligou a sua caixa desligou novamente ela já entra na função relógio tá é você quer arrumar a hora você vem aqui aperta o botão de relógio segura você consegue arrumar a hora no mais e no menos apertou mais uma vez ele vai para os segundos apertou mais uma vez ele vai para um D5 ele vai do D1 ao D7 eu acredito que seja os dias da semana D1 1, 2, 3, 4, 5 então no caso D1 eu acredito que seja segunda-feira e o D7 seria domingo então você consegue escolher o dia que você quer que ele desperte tá você aperta mais uma vez ele vai para o primeiro cronômico que são dois o relógio número 1 então vou apertar aqui novamente relógio número 1, aperte segura escolhe a hora escolhe o minuto você escolhe se você quer deixar ligado ou desligado vou ligar ele aqui você escolhe se quer que desperte com a música do cartão de memória com a música do deixa eu voltar novamente que ele é muito rápido novamente deixa eu voltar lá que ele volta muito rápido cronômetro certo quer que desperte do cartão de memória quer que desperte do bluetooth ou do USB então você pode escolher você colocou um pendrive com uma música que você quer coloca para despertar escolhe USB ele vai tocar a música daquele pendrive quando despertar tá ou então do cartão de memória se não tiver nem cartão de memória nem nenhum pendrive e nem conectar no bluetooth ele vai tocar um som bem característico de despertador tá um barulhinho de despertador ele começa um barulhinho bem baixinho entendeu no mesmo caso da música começa bem baixinho vai aumentando 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 até ficar no volume bem alto então não vai te assustar na hora de despertar você consegue desligar ele apertando qualquer botão então você tem dois despertadores tá despertador um despertador dois você consegue colocar dois despertadores para tocar música ou então um som característico aí do do bluetooth tá ou do despertador desculpa então você pode colocar ele para carregar via USB pode colocar em qualquer porta USB de computador pode colocar também no seu adaptador de tomada de celular não tem problema nenhum tá autonomia de 5 a 7 horas para você ficar utilizando ele aí no computador é na conexão bluetooth tá pendrive cartão de memória ele economiza um pouco mais de bateria depende da intensidade do volume também tempo de carregamento de 3 até 4 horas depende do seu adaptador de tomada quanto maior a amperagem dele mais rápido ele vai carregar tá ver a disponibilidade de cores aqui no corpo do anúncio você pode acessar aqui nossa loja tem o chat também horário comercial caso eu tenho alguma dúvida também pode acessar aqui embaixo nas redes sociais aqui embaixo facebook.com.br tiochicoshop ou então o nosso instagram arroba tiochicoshop breve teremos mais novidades um grande abraço a todos e até mais